A gente já estudou os isomorfismos entre espaços vetoriais em uma aula anterior, e hoje vamos estudar isomorfismos entre espaços uclidianos que preservam o produto interno, que preservam a distância. São as chamadas isometrias. As isometrias são operadores lineares que preservam distância. Se já t é um operador linear definido em um espaço uclidiano em uma dimensão finita, dizemos que t é uma isometria se a norma da imagem de um vetor u é igual à norma de u para todo o vetor do espaço vetorial, do espaço uclidiano. Um exemplo é essa transformação linear que está indicada aí, que é a rotação de ângulo θ. Se a gente olha para, por exemplo, o quadrado da norma, o quadrado da norma do vetor imagem, é simplesmente o quadrado, estamos considerando, claro, o produto interno usual, o quadrado da primeira coordenada mais o quadrado da segunda coordenada. E agora, a mais b ao quadrado é a quadrado mais b ao quadrado mais o produto duplo. Então, temos quadrado de x vezes coseno quadrado de θ, mais y² seno quadrado de θ, menos 2xy seno de θ coseno de θ. Isso aí seria essa parte. E agora temos que acrescentar a segunda parte. E aí a gente vai obter o quadrado de x seno quadrado de θ, mais o quadrado de y coseno quadrado de θ, mais 2xxy seno de θ coseno de θ. Mas quando a gente soma, esses termos aqui somem, e a soma do quadrado de seno e do quadrado de coseno é sempre igual a 1. Então, de fato, a gente tem quadrado de x mais quadrado de y, que é a norma de xy ao quadrado. Então, se o quadrado da norma da imagem de xy é igual ao quadrado da norma de xy, é porque as duas normas são iguais, e essa transformação é, de fato, uma isometria. Como eu falei, a rotação do plano em torno da origem é de ângulo θ. Então, a rotação de ângulo θ é sempre uma isometria. Toda a isometria é um isomorfismo. Por que é isso? Porque o núcleo é trivial. Se você olha para o núcleo do operador linear, é o conjunto de vectores tais que a imagem é igual ao vector nulo. Tudo bem. Mas o negócio é que, nesse caso, a propriedade du igual ao vector nulo implica que a norma da imagem du é de fato igual a 0, porque a norma do vector nulo é 0. Então, temos que a norma da imagem du é igual a 0. Como é uma isometria, isso implica que a norma du é 0. Mas o único vector que tem a norma igual a 0 é o vector nulo. Então, daí a gente obtém que u é igual ao vector nulo. Então, o único elemento do núcleo é o vector nulo. Ok. E, em consequência, como o núcleo é trivial, a transformação linear t é injetiva. Mas tudo bem. Como temos que t é uma transformação linear injetiva entre espaços da mesma dimensão, porque, de fato, é um operador, é uma transformação entre um espaço vectorial e ele próprio. Aqui, como t é operador, deduzimos que, de fato, t é um insomorfismo. E, assim, qualquer isometria é um insomorfismo. Claro, não todo isomorfismo vai ser uma isometria. Ok? Então, agora a gente pode tentar caracterizar as isometrias. Vamos ver propriedades equivalentes às propriedades de uma isometria. Em todos os casos, vamos conseguir um operador linear sobre um espaço cridiano V de dimensão finita. As seguintes propriedades são equivalentes. A primeira é que t é uma isometria. A segunda é que t preserva o produto interno. E a última seria que t transforma bases ortonormais em bases ortonormais. Aí temos as três propriedades que temos que mostrar que são equivalentes, ou, no mínimo, dar uma ideia de por que são equivalentes. O fato de ser uma isometria implica, por definição, equivalente a que, para todo vetor, temos que o produto interno da imagem de U com ele próprio é igual ao produto de U com ele próprio. Mas, claro, aqui, nessa fórmula, os vectores são distintos. Então, será que isso aí também vale, mesmo se U é distinto a V? E a resposta é sim, porque o produto interno pode ser deduzido da norma. Se vocês consideram U mais V produto interno com ele próprio, isso aí vai ser o produto interno de U com ele próprio, mais o produto interno de V com ele próprio, mais duas vezes o produto de U e V. E daí a gente obtém que o produto de U e V é igual ao quadrado da norma de U mais V, menos o quadrado da norma de U, menos o quadrado da norma de V, dividido por 2. Então, a norma determina completamente o produto interno, tá? Porque se vocês conhecem a norma de todos os vectores, vocês conhecem o produto interno de dois vectores, e por essa razão, se uma transformação T preserva a norma, que é o que está acontecendo aqui, também vai preservar o produto interno, tá? Se te preserva o produto interno, te leva bases, isso aí essencialmente é a ideia de porque um implica dois. Tá? A gente gostaria de ver que dois implica três. tá? Mas se te preserva o produto interno, te vai levar uma base ortonormal e uma base ortonormal, tá? Se já vê uma base ortonormal do nosso espaço, o que a gente tem é que a imagem é claramente ortonormal. porque se a gente tem o produto interno da imagem de U sub i com a imagem de U sub j, é, pela propriedade 2, o produto interno de U sub i com o sub j, que é igual a 0 se i é distinto de j, é igual a 1 se i é igual a j. Em consequência, por essa razão, temos que a imagem é um conjunto ortonormal e, em consequência, todo conjunto ortonormal é linearmente independente, então é um conjunto linearmente independente que tem o mesmo número de elementos que uma base, então é uma base. base, tá? Então temos que a imagem da base também é uma base, mas já vimos que é um pouco mais, é uma base ortonormal. Tá? Então temos que dois implica três, mas três, claramente, vamos ver que implica um. Se te levar uma base ortonormal e uma base ortonormal, te é uma isometria, tá? Então, por que acontece isso aí? Se te levar uma base ortonormal do nosso espaço vectorial B e vamos considerar e vamos supor que a imagem de B é também ortonormal. Se agora a gente considera o produto de dois vetores, esse produto vai ser o vetor de coordenadas de uma base B, transposto, ou seja, o vetor linha de uma base B, vezes o vetor de coordenadas de B na base B, tá? Porque a matriz do produto interno na base B, sendo uma base ortonormal, é a identidade, tá? Então, qual vai ser a imagem do produto interno das imagens? O que acontece é que a imagem de U tem coordenadas na base T de B que são exatamente iguais às coordenadas de U na base B. Isso aí é bem claro. E também temos que a imagem de B tem coordenadas na base B que são iguais às coordenadas... Desculpa, na base B na base B, tá? Temos essa situação. E agora, se a gente faz o produto interno das imagens, isso aí vai ser o vetor de coordenadas de T de U. Então, temos que colocar o vetor de coordenadas de U na base B, transposto. Agora, a gente tem que colocar aqui a matriz do produto interno na base T de B, mas como essa base ortonormal, essa matriz é a identidade, e finalmente temos que colocar esse vetor coluna, tá? Mas o vetor coluna é igual a esse aqui. Então, temos que as duas expressões são exatamente a mesma e, em consequência, a aplicação T preserva o produto interno e, de fato, preserva a norma, tá? Porque agora, como a gente tem que a norma de T de U vai ser a raiz quadrada do produto interno de T de U com ele próprio, mas como a transformação T preserva o produto interno, Então, isso vai ser a raiz quadrada do produto interno de T de U com ele próprio, que vai ser a norma de U. E isso acontece para qualquer vetor do nosso espaço vetório. Então, temos que a transformação T em uma isometria e as propriedades que foram apresentadas são equivalentes, tá? Bom, uma isometria claramente preserva distâncias porque uma isometria preserva a norma. A norma é a ferramenta fundamental para definir a distância entre dois pontos. Então, é uma transformação de um espaço cridiano em ele próprio que preserva distâncias, tá? Mas também preserva ângulos. Porque vocês têm que ver que o ângulo, tá? O ângulo θ entre os vetores u e v é o ângulo que cumpre a equação seguinte, tá? Agora temos que o coseno de θ é igual ao produto interno de u e v, dividido pela norma de u vezes a norma de v. Claro que os vectores têm que ser vectores distintos do vector nulo, ok? Tudo bem, mas qual seria o ângulo entre os vectores imágenes? Bom, o ângulo, vamos chamar de θ' entre os vectores tdu e tdd, tá? É um ângulo que cumpre que o coseno de θ' é K. O produto interno desses vectores dividido pela norma do primeiro vezes a norma do segundo. Mas como a nossa transformação preserva o produto interno, preserva também a norma, e isso aqui é o coseno de θ. E daí a gente tem que θ' igual a θ. Então as isometrias preservam distâncias e também preservam ângulos. Veremos agora a relação entre as isometrias e as matrizes ortogonais. Então seja T um operador linear sobre um espaço euclideano de dimensão finita, e seja V uma base ortonormal do dito espaço euclideano. Então T é uma isometria se somente se a matriz do operador linear T na base B é uma matriz ortogona. Então o que acontece é que se a gente considera o quadrado da norma de U, e isso aí é simplesmente o produto do vector de coordenadas de U na base B considerado como o vector linha, vezes o vector de coordenadas de U na base B. Isso aí é porque a matriz do produto interno para uma base ortogonais é a matriz identidade. Agora a gente quer calcular o quadrado da norma da imagem. Mas esse quadrado vai ser, pela mesma razão, o vector de coordenadas da imagem na base B considerado como o vector linha, vezes o vector de coordenadas da imagem na base B considerado como o vector columna. Ok? E agora vamos perceber que o vector de coordenadas da imagem na base B é simplesmente a matriz de T na base B vezes o vector de coordenadas de U na base B, pela definição de matriz associada a uma transformação linear. Então, isso quer dizer que o quadrado da norma da imagem de U vai ser o vector transposto do produto da matriz de T na base B vezes o vector de coordenadas de U na base B. vezes a matriz de T na base B vezes o vector de coordenadas de U na base B. E agora a gente usa que a transposta de um produto de matrizes é o produto das transpostas, mas mudando a ordem. Então, aqui deducimos que isso aqui vai ser o vector de coordenadas de U na base B transposto vezes a transposta da matriz de T na base B vezes a matriz de T na base B vezes o vector de coordenadas de U na base B. Tá? Tudo bem. Então, quando é que tem uma isometria? Quando essa fórmula aqui é igual a essa fórmula aqui para qualquer vector U. Bom, isso acontece somente se esse produto é a identidade. Mas o fato de que uma matriz, ou seja, a propriedade que determina quando uma matriz é ortogonada é exatamente isso. Uma matriz é ortogonada se somente se o produto dessa matriz com a sua transposta é a identidade. Então, por isso, T é uma isometria se somente se a matriz de T na base B é uma matriz ortogonada. Para isso estamos usando que B é uma base ortogonada, tá? Porque senão essa fórmula aqui não é verdadeira. Mas, em uma base ortogonada, a matriz de uma isometria é sempre uma matriz ortogonada, tá? Então, vamos ver um exemplo. Estamos considerando o produto interno usual e a base canônica, que é uma base ortogonada para o produto interno usual. Essa transformação aqui, a rotação de ângulo teta, a gente já sabe que é uma isometria. Então, essa matriz deveria ser uma matriz ortogonada. Então, podemos considerar o produto dessa matriz com a sua transposta e conferir que o resultado é a identidade. Vamos ver que, de fato, isso acontece. Então, consideramos aqui a matriz, tá? E vamos escrever agora a sua matriz transposta, que seria o coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta. O produto dessas duas matrizes precisa ser a identidade, tá? Vai ser uma matriz 2 por 2, queremos calcular o primeiro coeficiente. Vai ser o produto da primeira linha e a primeira coluna. Vai ser o coseno quadrado, menos seno, menos seno, mais seno quadrado. Coseno quadrado, mais seno quadrado é igual a 1. Então, aqui temos 1. O seguinte coeficiente está na primeira linha e na segunda coluna. Então, é o produto da primeira linha da primeira matriz e a segunda coluna da segunda. Mas o produto aí é claramente 0. É coseno, seno, menos seno, coseno. Agora, consideramos o coeficiente que está na segunda linha da primeira coluna. Mas é o produto da segunda linha da primeira matriz e da primeira linha da segunda. E, de novo, é seno, coseno, menos seno, coseno. Ou seja, seno. E a última coeficiente é o produto da segunda linha da primeira matriz e da segunda coluna da segunda. E, de fato, é seno quadrado mais coseno quadrado que é igual a 1. Então, pronto. Esse produto é a identidade e, de fato, a propriedade que foi anunciada é verdadeira. A matriz de uma isometria em uma base ortonormal é, de fato, uma matriz ortogonal. Tá? E, se temos que a matriz de uma transformação em uma base ortonormal em uma matriz ortogonal, então essa transformação é uma isometria. Na aula atual, a gente viu as isometrias, que são os operadores lineares de um espaço euclidiano que preservam a distância. De fato, vimos que, além de preservar a distância, preservam o produto interno e preservam a ângulo. Agora, com essa informação que a gente obteve, tá? Vamos revisitar as transformações do plano, os operadores lineares do plano R2, na próxima aula. Vamos ver como a gente pode, no mínimo, classificar alguns desses operadores que são especialmente interessantes. Muito obrigado por dar sua atenção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.